Pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer Como é grande o meu amor por você E não há nada pra comparar Para poder explicar como é grande o meu amor por você Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar e o infinito Nada é maior que o meu amor, nem mais muito Me desespero a procurar alguma forma de lhe falar Como é grande o meu amor por você Nunca se esqueça em um segundo Que eu tenho amor maior do mundo Como é grande o meu amor por você Obrigada! O Brasil que agradece, Gustavo Coisa linda, Gustavo